Olá galera, estamos aqui no castelo, que eu não sei o nome Acho que é Dan Castle, Dan não sei o que, Castle Fica aqui na beira do mar E a história dele é... É o Game of Thrones, basicamente Foi gravado Game of Thrones aqui, mas não é o nome do castelo O nome do castelo é o Game of Thrones Tá um pouco longe, né, na verdade, não dá pra ver muito bem Porque não é permitido que as pessoas entrem lá A não ser grupos pequenos, pessoas que vão de carro Duas, três pessoas Porque como é só ruína, ele tá muito perigoso Mas é um lindo castelo, é super medieval Como já disseram, foi gravado Game of Thrones aqui E é maravilhoso, muito lindo